Então tá aí a previsão do tempo, no decorrer da semana a gente vem falando pra vocês aí. 6 horas e 30, 6 e 40 já, nosso repórter Alfredo Neto já está em posição para trazer aí as notícias do setor policial. Êêê, setor policial movimentadíssimo no final de semana. Vamos falar de um atropelamento, um ciclista de 51 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro no bairro Santos Dumont. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia Israel, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Seja bem-vindo Israel durante esse período de descanso da Ana Cristina que está lá em Dubai. Infelizmente tivemos esse acidente grave registrado na noite de ontem por volta de 21h45 quando a polícia militar, o SAMU e o corpo de bombeiros foram solicitados para... 51 anos que estava em uma bicicleta Barraforte, estava inconsciente e com sangramento ativo pela boca com dificuldades para respirar. Ao chegar no local, as primeiras viaturas foram a do corpo de bombeiros, a unidade de resgate e posteriormente uma unidade de suporte básica do SAMU que foi dar apoio até que a Alfa, a unidade de suporte avançado, estivesse liberada para poder ir atender o acidente. No local, os militares do 5º GBM encontraram a vítima inconsciente na sarjeta da rua Tiradentes e foi necessária ali a manobra de rearimação cardíaca para a vítima que estava já sofrendo uma parada cardíaca e não falecer no local. Os militares do 5º GBM junto com os socorristas do SAMU conseguiram manter os sinais vitais da vítima. Vítima essa que foi entubada pelo médico da unidade de suporte avançada do SAMU que esteve presente no local. Vítima essa que foi socorrida em estado gravíssimo para o hospital auxiliadora, levada inconsciente, entubada, com traumatismo craniano, com ferimento na mão e sangramento ativo na boca. Ali seria necessário no hospital fazer exames para ver se a vítima teria hemorragia interna ou estaria com uma fratura de tórax devido a esse sangramento ativo. Para a polícia militar, Israel, o motorista do carro, um homem de 26 anos, contou que estava saindo do bairro Vila Aro, sentido o bairro Santos Dumont pela rua Tiradentes, quando no cruzamento da rua Manoel Ferreira da Rocha, ele teria, Manoel Gomes, perdão, teria atropelado esse ciclista que teria saído da rua lateral sem se atentar para o pare, invadido a preferencial, colidido na lateral do veículo e sido lançado contra o capô, batendo com a cabeça no parabrisa e posteriormente caindo no chão. Algumas pessoas disseram que a versão do motorista não estava condizendo com a verdade, só que não quiseram dar detalhes e não quiseram esperar a polícia militar para poder prestar depoimento ali como testemunha e dar a versão, segundo eles, qual seria do fato. Foram embora e assim ficou sendo a versão do motorista que relatou o ocorrido e foi colocada no boletim de ocorrência pela polícia militar que esteve no local acompanhando o trabalho ali de resgate dessa vítima. O que chama a atenção, Israel, os acidentes entre as aguas estão cada vez mais graves e as situações estão ficando cada vez mais fora de controle. Nesse final de semana tivemos dois atropelamentos, onde os motoristas fugiram, abandonaram as vítimas para trás. Um deles é uma criança que acabou sendo atropelada ali no bairro Osmar Lutra, onde essa criança acabou sendo atropelada por um veículo HB20, criança essa que foi arremessada contra a calçada, sofreu várias escoriações, menino de 10 anos que foi socorrido pelos familiares porque o motorista do veículo HB20 não prestou os devidos socorros e não esperou o resgate para fazer a remoção da vítima até uma unidade de saúde. Felizmente a vítima não teve ferimentos graves, foi socorrida com escoriações graves pelo corpo, mas nenhuma fratura e nenhum risco de morte. No mesmo momento, no sábado à noite, um outro acidente envolvendo uma outra criança, dessa vez um menino de 10 anos, foi registrado na rua Antônio Jeremias, ali no bairro Guanabara, aonde uma criança de 10 anos teria sido atropelada por uma picape D20 de cor branca, picape essa que também teria fugido sem prestar socorros, criança essa que também teria sido socorrida e levada à UPA pela unidade de resgate do corpo de bombeiros, criança essa que estaria com escoriações graves também pelo corpo devido a esse atropelamento. Infelizmente, temos aí acidentes, inúmeros acidentes que são registrados entre as aguas e a maioria desses acidentes, Israel, é a imprudência, o principal fator para o resultado final que se termina em danos materiais e também lesões corporais, Israel. Nossa, que absurdo, hein? Realmente, Alfredo, não sei o que está acontecendo com o trânsito de Três Lagoas. É inadmissível uma cidade de 135 mil habitantes, de vias largas, de vias sinalizadas, e as pessoas abusarem tanto da velocidade, abusarem tanto da confiança, e dirigirem, conduzirem seus veículos como se estivessem sozinhos em vias. É impressionante as imagens que você trouxe para a gente aí, desse atropelamento, onde esse cidadão, inclusive, gostaria até de, né, se ele queria ficar famoso, ele está famoso agora, porque o circuito de câmeras flagou aí, registrou a placa do carro dele. Olha só, arremessou o menino, estava brincando, jogando bola, ele para o veículo, desce, eu não sei o que ele fala ali, e simplesmente vai embora. Poxa vida, não custa ligar para o SAMU, e o pior de tudo, Totó, você está vendo que outro menino mexe ali, né, rapaz? Sim, o que não pode acontecer. O que não pode fazer. Está certo que ele está querendo ajudar, né? Ajudar, mas não pode, olha lá. Impressionante as imagens, viu, gente? É triste, é triste, mas essa é a realidade do trânsito de Três Lagos, onde as pessoas abusam e abusam e abusam da confiança, e aí, como o próprio Alfredo disse aí, é... a velocidade, a imprudência é grande. Ô Alfredo, vamos falar agora de assalto, porque Três Lagos vem sofrendo aí com essa onda de roubos, e nesse final de semana, Três roubos à mão armada, meu amigo, foram registrados, e uma delas, a vítima, conseguiu escapar, inclusive, de uma violência sexual. É, Israel. Foram três assaltos registrados em menos de 24 horas em Três Lagos. Assaltos começaram no sábado, mas vamos começar pelo mais grave, aonde uma mulher de 43 anos que estava trabalhando em um comércio na Avenida Filinto Miller durante a madrugada de sábado para domingo, acabou sendo surpreendida por um criminoso que adentrou o estabelecimento comercial por volta de 4 horas e 30 minutos da madrugada, anunciou o assalto, armado com uma faca, ordenou que essa mulher colocasse as mãos para trás, usou a blusa de frio dessa vítima para amarrar a vítima, e a levou para o banheiro. No banheiro, ela foi obrigada a ficar de joelhos, e durante esse momento, ela percebeu que o ladrão estava abaixando o zíper da calça. Ela teria escutado ali o momento em que ele estaria abrindo a calça, escutou o barulho do zíper sendo aberto e começou a temer o pior. Para escapar do estupro, a mesma relatou que o esposo dela estaria indo para o local para fazer a troca de horário com ela, o que teria inibido aí essa violência sexual, fazendo com que o criminoso fosse embora, levando um aparelho celular e 60 reais do caixa. Nas imagens, Israel, é possível ver que a ação durou um certo tempo. Foi editada para poder dar tempo de assistir tudo, aonde esse criminoso foi registrado por câmeras de segurança, se aproximando por uma viela e adentrando na porta lateral desse comércio para cometer o roubo, aonde ele passa aproximadamente 5 minutos dentro do local. Por muito pouco, essa vítima escapou de sofrer algo pior do que o roubo. Agora, o caso vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil e também pelo SIG Setor de Investicações Gerais. Também foi registrado, Israel, no sábado, durante a noite, um outro roubo. Dessa vez, foi uma mulher que retornava para sua residência, no bairro Santa Rita, na rua Manuel Pedro de Campos, quando acabou sendo fechada por dois criminosos em uma moto, uma Honda CG Titã. De acordo com ela, os dois homens teriam ameaçado, anunciado o assalto e, simulando estar armado, exigiram que ela parasse e descesse da moto. A dupla de ladrões fugiram levando a moto CB300 da vítima mais um celular. Ela só percebeu que os criminosos usavam bermudas, blusas de frio e estavam numa moto Honda CG de cor preta. O caso foi registrado na DEPAC e vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil junto com o SIG. No domingo, pela manhã, Israel, pela tarde, perdão, o roubo foi na região do Vila Aro, aonde um comerciante que tem uma conveniência ali no bairro Vila Aro, na rua Rafael de Aro, acabou sendo surpreendido, ele e o cliente, por dois criminosos que chegaram no local anunciando o assalto. Um criminoso usando camiseta verde usou ali a camiseta para tentar tampar o rosto. Já o comparsa, o garupa da moto, estaria usando uma máscara para tentar disfarçar e uma blusa de frio, sendo que naquele momento fazia um calor de aproximadamente 34 graus. Os criminosos adentraram no local, armados com faca, anunciaram o roubo e fugiram levando R$ 150 em dinheiro, mas o celular estava ali no estabelecimento comercial que seria da vítima. Os três casos vão ser investigados pela polícia civil. A polícia militar chegou a fazer rondas após informadas, mas não conseguiu identificar, localizar e fazer a detenção desses criminosos. Mas o que chama a atenção, Israel, é a violência, a agressividade e a forma com que esses criminosos estão agindo. Após vários roubos, utilizando o revólver, o que acabam aí levando esses criminosos a temerem uma reação um pouco mais enérgica da polícia, os mesmos estão passando para as facas, utilizando as facas para poder cometer esses roubos, acreditando que assim eles irão disfarçar, passar por vítima numa situação a qual eles sejam flagrados pela polícia militar. E acreditam não dar tanta cadeia assim, se caso eles forem presos. Mas a ação desses criminosos estão ficando cada vez mais violenta, porque para esses criminosos acabar fazendo aí essa situação de roubo, se tornar uma de latrocínio, pouco custa. E todo aquele cuidado para as vítimas, as possíveis vítimas de não reagir, guardar ali o máximo de características para avisar a polícia militar, para que os policiais militares em rua consigam fazer a localização rápida desses criminosos e fazer a detenção dos mesmos de Israel.